Olá, eu sou o professor Aquino, seja bem-vindo ao meu canal. E nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver e calcular o volume de um sólido através de uma integral dupla. Então, vamos lá. Nós vamos aqui agora ler o enunciado exercício, que diz o seguinte. Determine o volume do sólido delimitado pelo cilindro parabólico y igual a x² e pelos planos z igual a 3y e z igual a 2 mais y. Eu vou pedir para você pausar o videoaula, tentar fazer o exercício e daí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixe o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, você pode fazer um pix. Qualquer valor vai ser bem-vindo. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então, vamos lá. Vamos supor que você já tentou fazer o exercício. Como é que a gente vai proceder aqui? Para calcular o volume de um determinado sólido através da integral dupla, a gente precisa de um certo domínio de integração e da função que depende de x e y. e aqui de um diferencial de área, um infinitésimo de área. Vai ser dy, dx ou dx, dy, a depender do exercício. Nesse caso aqui, nós vamos começar tendo um cilindro parabólico, que tem essa equação, y igual a x². E como é que é um cilindro parabólico? O cilindro parabólico é mais ou menos assim. Imagina que você tem aqui uma parábola. Desculpa, você tem aqui uma parábola. Imagina que você vai empilhando essa parábola, vai botando uma em cima da outra, por exemplo. Nesse caso, você vai obter uma figura mais ou menos como essa daqui. Digamos, deixa eu tentar fazer um esboço rápido aqui. Então, você imagina aí uma parábola subindo ou empilhada uma em cima da outra. Você vai ter uma figura como essa. Aqui pontilhado, que está ali atrás. E aqui aparece. Bom, esse nosso cilindro parabólico, considerando o sistema de eixos x, y, z, o eixo z vai estar aqui grudado nessa parte. Digamos, aqui o nosso eixo z. E aqui, y igual a x², o eixo y está aqui nesse lado aqui, nesse tipo de utilização. Geralmente, é aqui que a gente posiciona o eixo y. e o eixo x está passando para cá assim. Bom, então nós temos aqui o eixo y, nós temos aqui o eixo x. Aí, no caso aqui, essa parte está dentro do nosso cilindro parabólico. Essa parte também está ali atrás. Então, vou pontilhar. Então, vai ficar assim mais ou menos essa figura. Agora, essa figura vai ser cortada por dois planos. O plano z igual a 3y e o plano z igual a 2y. E como é que vai ficar esses planos? Bom, veja que nenhuma dessas duas equações desses planos tem a variável x. Perceba que nós temos aqui a variável z, y e aqui nós temos a variável z, y. Então, deixa eu só fazer uma análise aqui. Aqui, considerando x igual a zero, isso significa que você tem um plano onde passa os eixos z e y. Quando x é zero, você está naquele plano que passa pelos eixos z e y. Então, considerando esses planos, você está pegando só aqui, só esse z e só esse y. Quem seria esse z igual a 3y? Bom, digamos, se o seu y fosse zero, o seu z seria zero. Então, já sei que passa pelo zero, 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 né? Lembra que a gente está pegando x igual a zero. E se y fosse 1, você teria aqui o seu z igual a 3? Então, para o nosso y aqui, digamos, igual a 1, você teria um z, digamos, aqui assim, igual a 3, tá? Então, você teria uma situação como essa aqui, ó. Aqui está mais ou menos o valor. Então, aquela reta, né? Passaria, está chapado em cima do plano que forma por eixo z e eixo y. Então, seria uma reta. Vai passar pelo ponto 1 para y, 3 para z e 0 para x, né? Seria isso aqui. Já se ele continuaria também lá para cima, né? Vamos botar um pouco mais continuando aqui. E aqui tudo pontilhado, porque ele está atrás aqui da... daquele u que você forma quando você tem um paraboloide, né? Bom, já esse... Eu vou colocar aqui, sei lá, de outra cor, só para poder destacar e não ficar confundindo com o resto da figura ali, ó. Tá? Tá. Essa daqui agora. z igual a 2 mais y. De novo, vamos pegar o plano x igual a 0, o que significa que é aquele plano que contém os eixos z e y. Quando você pegar y sendo menos 2, veja que o nosso z vai dar 0. Então, quer dizer que no ponto, isso aqui tudo é 3, digamos, para cá, assim, mais ou menos. Quando o y for menos 2, z vai ser 0 e meu x sendo 0. Então, vai cair aqui em cima do eixo y aqui. Tá vendo? E quando você tiver seu y igual a 0, o seu z é 2. E aí, de novo, você está analisando o plano onde x é igual a 0. Então, é um plano que contém os eixos z e y. Então, vai ficar o ponto aqui em cima do eixo z, ó. Na posição 2, tá? Na posição 2 para z. Então, vou botar aqui o nosso 2. Que aí fica 2 para z, 0 para y e 0 para x. Então, o nosso plano, ele vai ter que... Esse plano, né? Se eu estou aliando a interseção dele com o plano formado, né? Pelo x igual a 0. Ele vai passar aqui. E, além disso, veja o seguinte. Que quando y é 1, esse z também é 3. Então, ele vai ter que passar também por esse ponto. Então, deixa eu colocar de tal maneira aqui. Deixa eu primeiro marcar a reta aqui, que aí fica mais fácil depois para eu desenhar. Então, digamos, ele vem aqui. Tem que passar aqui e aqui. Eu vou fazer assim. Depois eu coloco as posições ali. Então, tem que passar aqui. Aqui, digamos, vai ser o nosso 2. E aqui ficou fora de escala. Digamos que aqui vai ser o nosso menos 2, né? Pensando que a gente está passando chapada aqui no plano x igual a 0, né? O que me dá os eixos... O plano contém os eixos y e z, como já falei. Então, vai acontecer algo desse tipo aqui, tá? Quando você fizer os seus planos analisando-os em cima do x igual a 0. Bom, mas quando você agora pega x variando, né? O que você vai ter, então? Você vai ter um plano, que ele vai ter um plano aqui, tá? Digamos, deixa eu tentar fazer mais ou menos o desenho. Você vai ter um plano... Vou botar ele mais ou menos para cá, assim. Tá? Então, aqui assim. Lá atrás. Aqui assim. Você vai ter esse plano. E você vai ter um outro plano, que vai estar aqui, ó. Digamos, para cá, assim. Vou tentar fazer mais ou menos aqui, né? Aí ele vai cortar aqui, assim, né? E vai cortar aqui também. Tá? Então, esses dois planos, eles vão ter interseção... É, ele não ficou muito bem feito ali na hora que eu desenhei, porque a interseção tem que ser essa reta de cá, ó. A reta que você tem, é... Desculpa, né? Essa reta passando pelo 3, né? Digamos. Esse ponto de exceção tinha que ter mais ou menos para cá, assim, ó. Para a gente conseguir passar a reta no 3. Então, ficou muito poluído o desenho? Vamos fazer o seguinte. Seria a ideia mais ou menos assim, ó. Eu teria um plano. Olha só. Deixa eu tentar desenhar um pouco mais limpa aqui a minha imagem. Olha aqui. Então, eu teria um plano. Esse plano, ele se intercepta com o outro, digamos, nessa parte aqui, ó. Então, aqui ele se intercepta com o outro. Então, deixa eu tentar fazer... É... Aqui. Fazer aqui assim, mais ou menos. Aqui assim. Então, aqui assim. Pronto. Ó. Então, você tem dois planos se interceptando. Deixa eu fazer aqui as... Os pontilhados, ó. Então, digamos, esse pontilhado que está atrás ali. Aqui, fica aqui assim. Fechado ali, tá? Aí, agora. Você vai ter onde mais pontilhado? Essa parte aqui está toda pontilhada. Essa parte daqui de baixo. Olha só. Essa parte aqui também, tá? Então, seria desse jeito aqui. Aqui é a interseção. Então, aqui um plano, o outro plano, tá? E aí, o que acontece? Pela figura ali, tá? Esse plano, digamos. Digamos, esse plano aqui, ó. Esse aqui. Que eu estou marcando aqui, ó. Vou marcar com a seta pra cá. Esse plano aqui seria o nosso... Esse plano aqui, ó. Seria o nosso Z igual a 3Y. Então, ele está aqui, ó. Certo? E esse plano aqui, que está abaixo dessa parte ali, ó. Aliás, não. Desculpa. Quando a gente fizer a nossa conta aqui, ó. Esse plano que vem aqui, atrás, ó. Atrás desse. Ele vem, sobe aqui. Esse que vai ser, ó. Então, esse aqui, ele vai ser o nosso... Y... Z igual a 3Y. Já esse outro aqui, ó. Que nessa parte dessa visualização está abaixo, né? Depois ele vem, intercepta e acaba ficando acima, né? Em relação aqui. Esse outro aqui é que vai ser o nosso... Z igual a 2 mais Y, tá? Então, nessa nossa visualização aqui. Olha só. Então, esse cara vem aqui. Ok. O nosso parabolódio, ó. Veja que ele vai... Ele vai ter uma base aqui e vai... Crescer, né? A gente vai ser empilhado em relação ao eixo Z. E ele vai ser cortado ali, ó. Então, digamos. Espera lá. Deixa eu tentar fazer mais ou menos pra cá, ó. Então, digamos, né? Vou tentar fazer mais embaixo ainda. Aqui. Ó. Então, ele vai crescendo, 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 crescendo. E chega um ponto, que é quando ele tem essa interseção aqui, né? Ele vai cortar esses planos e vai passar deles, né? Então, digamos. Opa. Digamos, sei lá. Fazer aqui assim. Tá? Então, vai ter um momento aqui, ó. Onde esse nosso... Cilindro... Desculpa. Esse nosso cilindro parabólico, ó. Ele vai ser cortado, tá? E vai ser aqui nessa região, ó. Onde tem esses planos, ó. Nessa região aqui, ele tá sendo cortado. Então, como é que fica o nosso... O nosso... O nosso volume, tá? Bom, quando a gente analisa que no plano XY, né? Vamos considerar só o plano XY. Opa. Plano XY, né? O plano contém XY, Z igual a zero. Essa equação, Y igual a zero quadrado, vai dar uma parábola, né? Que vai ser algo desse tipo aqui, ó. Dá uma parabolinha, né? Vai ser igual a desse tipo aqui. A interseção entre o plano Z igual a 3Y e Z igual a 2Y vai acontecer aonde? Bom, se a gente pegar e calcular aqui, ó. A interseção do plano Z igual a 3Y e Z igual a 2 mais Y. Vai acontecer quando a gente tiver essas duas equações sendo... Aqui montando o sistema. Isso aqui vai dar o quê? Veja que a variável Z tá ali... A variável X tá livre aqui, né? Então, se Z é igual a 3Y e Z é igual a 2 mais Y. A gente pode igualar 3Y com 2 mais Y. Vou obter, então, 3Y menos Y igual a 2. 2Y igual a 2. E Y igual a 1. Então, isso significa o seguinte, ó. Considerando que Y constante igual a 1, X tá variando, né? Conforme você queira, que X é uma variável livre. O nosso Z vai ser quanto? Eu substituo aqui meu Y por 1 e eu acho o Z em qualquer uma das duas equações, né? Então, por exemplo, se eu pegar o nosso Y e substituir aqui, ó. Nós vamos ter Z é igual a 2 mais 1. Z é igual a 3. Claro que se eu tivesse pegado essa daqui, também ficaria 3 vezes 1, que é 3. Então, em qualquer uma das duas situações, a gente acha o seguinte. No ponto Y igual a 1, Z igual a 3 e X variando, né? Ou seja, dá justamente uma reta. Que no nosso desenho é essa reta aqui, ó. Que é da interseção dos dois planos, tá? O que é que vai acontecer? Y tá constante igual a 1. Então, nós vamos analisar aqui, ó. Em cima do plano XY, a reta constante Y igual a 1 é essa daqui, tá? Ou seja, todos os valores de X você vai variando, mas o valor de Y é sempre constante igual a 1. Aqui, essa parte, né? A gente já viu que era a nossa parábola, que é Y igual a X quadrado. Então, onde que elas se interceptam? Bom, aqui fica fácil, né? Y igual a X quadrado, Y igual a 1. Então, se você fizesse um sisteminha, né? Ó, Y igual a X quadrado, Y igual a 1. Na ordem da interseção, você vai ter X quadrado igual a 1. X vai ser igual a... Deixa eu botar um pouco mais aqui, organizado. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos a raiz de 1. E aí, claro, nós vamos ter aqui, ó. X igual a mais ou menos... X igual a mais ou menos 1, né? Então, nos pontos aqui, ó. Menos 1 para X, 1 para X. Nós vamos ter a interseção, né? Aqui, claro, vai ser 1. Então, a região que você vai ter aqui em cima do plano XY, que é quando o Z é igual a 0, vai ser essa região aqui, ó. Essa região vai ser o seu domínio de integração. Vai ser aquele D que está aqui, certo? E como é que vai ficar o volume que a gente quer? Veja que o volume que a gente quer, ele está delimitado pelo cilindro parabólico e pelos planos, ó. Na parte de baixo, está delimitado por esse plano aqui, certo? Abaixo, ele é delimitado por esse plano, que é aquele plano Y, Z igual a 3Y. E acima aqui, ó, está delimitado por esse plano, ó. Que corta aqui, que é o plano Z igual a 2 mais Y. Então, vai ficar assim, ó, o nosso volume. O nosso volume vai ser igual a... É, integral dupla. O nosso X está variando de menos 1 a 1. O nosso Y, ele começa aqui no X quadrado, ó. Se você pegar um valor de X entre menos 1 e 1, o nosso Y começa aqui no X quadrado e vai até o 1, né? Que são as equações que a gente tem aqui, ó. Está vendo, ó? Embaixo fica na curva Y igual a X quadrado. E em cima fica na curva Y igual a 1. Então, ele vai de X quadrado até 1. Qual? Qual é a função de XY aqui? Bom, se a gente considera o plano mais acima, né? Que seria esse daqui. E subtrai pela função dada aqui pelo plano mais abaixo, a gente tem o volume que a gente quer. Então, o mais acima é Z igual a 2 mais Y. Então, vai chegar a Z como uma função de XY. Então, vai ser o seguinte. 2 mais Y aqui. DYDX, tá? O nosso DA vai virar DYDX. Eu vou primeiro integrar em relação a Y. Menos. E agora a integral, de novo, de menos 1 a 1. De novo, de X quadrado a 1, né? Porque quando o X varia de menos 1 a 1, o nosso Y varia. Começando aqui na curva Y igual a X quadrado e indo terminar aqui na curva Y igual a 1. E quem agora? Bom, a outra função de XY seria... que vai ser o nosso Z, né? A gente vai chegar com a função de XY. É esse plano aqui, ó. Z igual a 3Y. Que a gente viu que ele fica mais abaixo aqui, ó. Então, eu subtraí, né? Aquela região que eu tinha delimitada por esse plano mais acima e com aquele domínio D de integração que a gente calculou lá, né? Que é esse. Menos, agora, o volume do sólido que você obtém delimitando por esse eixo, ou esse plano, Z igual a 3Y e aquele domínio de integração D, né? Você subtrai um pelo outro. Então, aqui, é o nosso 3Y. DY, DX, certo? Ok. Bom, como os domínios de integração D são os mesmos, né? E a gente está subtraindo aqui essas duas figuras. Nós vamos poder juntar isso tudo na mesma integral. Então, menos 1 a 1. X quadrado até 1. De 2 mais Y. Menos 3Y. DY, DX. Bom, fazendo a continha, se eu tenho Y menos 3Y, vai dar o quê? Ó, integral de menos 1 a 1. X quadrado até 1. Vai ficar 2 menos 2Y, né? Porque Y menos 3Y vai dar menos 2Y. DY, DX. Bom, então a gente consegue calcular que agora o volume dessa integral... Desculpa calcular a primeira integral aqui, né? Volume vai ser igual a integral de menos 1 a 1. Primeira integral a gente vai fazer em relação a Y. Então, como é que fica? A gente considera X como constante. Então, aqui vai ficar 2Y menos Y ao quadrado, né? Se você deriva essa expressão em Y, volta a ser isso. E aqui, ó, a gente vai ter que avaliar de X quadrado até 1, né? Porque era o intervalo de integração que a gente tinha aqui. E depois a gente vai ter que integrar em relação a X. Bom, então, aqui vai ficar integral de menos 1 a 1 de... Essa expressão avaliada em 1 menos essa expressão avaliada em X quadrado. Então, essa expressão avaliada em 1 vai ficar 2 vezes Y menos... Opa! 2 vezes Y menos 1 ao quadrado menos 2 vezes X quadrado, né? Menos... Aqui agora vai aparecer X quadrado elevado ao quadrado, né? Lembra que você pegou a expressão que tinha ali, que é para Y, substituiu no lugar de Y, colocou X quadrado, né? Foi o que você fez aqui. E antes você tinha botado no lugar de Y, 1. E aqui, DX. Ok. Então, vamos continuar nossas continhas. O volume vai ser igual a integral de menos 1 a 1. Aqui vai dar 2 menos 1, né? Porque 1 quadrado dá 1. Tinha esse menos na frente, então vai ficar menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, aqui a gente já sabe que dá 1. Aqui já vai dar menos 2X quadrado. E aqui, ó, X ao quadrado ao quadrado conserva a base, multiplica os impoentes, vai dar X à quarta. Tinha esse menos na frente. Só que também tinha esse menos antes de todo mundo aqui. Então, seria menos 1 vezes esse menos 1 vai dar mais 1. E aqui é X à quarta. Então, vai ficar mais X à quarta. DX. Aí, agora nós vamos integrar isso em relação a X, né? Então, a integral disso aqui em relação a X, isso aqui é constante, vai dar X, né? Você deriva a X, volta a ser 1. A integral disso aqui em relação a X fica menos 2X ao cubo sobre 3, né? Se você deriva esse termo, volta a ser menos 2X quadrado. Mais a integral de X à quarta vai ser X à quinta sobre 5. Se você deriva isso aqui, volta a ser X à quarta. E nós vamos fazer isso no intervalo de integração que vai de menos 1 a 1. Bom, então agora a gente tem que pegar essa expressão para a X, substituir em 1, menos, substituindo em menos 1. Então, o nosso volume vai ser, vamos botar 1 menos 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 1 à quinta sobre 5. Ora, menos, no lugar X, botando menos 1. Então, vai ter menos 1, depois menos 2, que multiplica menos 1 ao cubo sobre 3, depois mais, menos 1 elevado a 5 sobre 5. Fazendo nossas continhas, 1 ao cubo dá 1, aqui vai ser menos 2 terços, 1 à quinta dá 1, a quinta dá 1, então vai ser 1 sobre 5. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, opa, nós vamos ter aqui, vai ser 1 menos 2 terços e mais 1 quinto. Aqui vai ficar menos 1, tinha esse menos na frente, vai ficar mais 1. Aqui vai ficar menos 1, vezes esse menos 2, vai dar mais 2. só que esse menos 1 ao cubo vai ficar menos 1, porque você pega um número ímpar e eleva ao cubo, você pega um número negativo, que é menos 1, e eleva a 1 à potência ímpar, fica negativo. E como é 1, 1 vezes 1, vezes 1 dá 1, então menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes esse menos 2, vai ficar mais 2, e tinha esse menos aqui, então vai acabar ficando menos 2 terços. Menos 1 à quinta, de novo, é uma potência ímpar, então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 5, tinha esse menos 1 na frente aqui, então vai acabar ficando mais 1 quinto, então cuidado com o jogo de sinal. Então no final, olha só, o que nós vamos ter aqui? Acho que dá para eu poder arrastar um pouco para o lado ali, aqui. Olha só, aqui nós vamos ter 1 mais 1, 2. Menos 2 terços, com menos 2 terços, vai dar menos 4 terços, que você conserva o denominador e soma os denominadores, os numeradores, menos 2 com menos 2, é menos 4. E 1 quinto mais 1 quinto vai dar mais 2 quintos. De novo, você conserva os 5 aqui que é o denominador, soma os numeradores. O MMC aqui dá 15, se você tirar seu MMC de todo mundo, aqui é como se fosse 2 sobre 1, então 15 dividido por 1 vai dar 15, 15 vezes 2, 30. 15 dividido por 3 vai dar 12, 15 dividido por 3 vai dar 5, 5 vezes 4 vai dar menos 20. 5 dividido por, 15 dividido por 5 vai dar 3, e 3 vezes 2, 6. Então nós vamos ter 36 menos 20. 36 menos 20 vai dar 16. Então o volume que a gente está procurando, deixa eu voltar para cá, o volume que a gente está procurando, ele é igual a 16 15 avos. Vou botar que é UV, unidade de volume, porque ele não disse se era centímetro cúbico, metro cúbico, sei lá, quilômetro cúbico, não falou. Então a gente coloca UV, unidade de volume. Belezinha? Você achou esse valor? Esse foi o que você conseguiu achar para o exercício? Se ficou com dúvida, eu coloco na descrição de comentários. E agora que a gente fez de modo algébrico aqui, e utilizando também nossos conhecimentos de geometria analítica para fazer os gráficos, vamos ver esse mesmo probleminha aqui geometricamente no GeoGebra, que é um programinha para poder fazer gráficos, entre outras coisas. Vamos lá, olha só que interessante. deixa eu mostrar aqui para vocês. Então deixa eu... Opa, cadê? Está aqui a tela. Então está aqui, esse é o programinha GeoGebra, que você obtém no geogebra.org, eu vou aqui nesse menu lateral, é o GeoGebra clássico 5, vou aqui no exibir, vou mandar colocar janela de visualização 3D, vou tirar a janela de visualização normal, que é 2D, esse plano em cinza aqui é o plano Z igual a zero, deixa eu tirar ele daqui, não vou exibir. Então vamos começar colocando aqui, o eixo vermelho é o X, o eixo verde é o Y e o eixo azul é o Z. Vamos colocar aqui o primeiro cilindro parabólico, então vai ser Y igual a X², está lá, veja como é que ele fica, uma parábola sendo empilhada, como eu tinha falado, então você tem algo desse tipo. Vamos colocar agora o primeiro plano, era Z igual a 3 vezes Y, então está lá esse plano, veja como eu falei, ele corta o nosso cilindro parabólico, está vendo? Desse jeito, ele passa pelo eixo X, está lá, ok? E agora vamos ver o outro plano, que é o plano Z, Z igual a Y mais 2, então, de novo, esse plano vai cortar aqui no eixo Z, desculpa, no eixo Y, no ponto menos 2, 0, 0, vai cortar no eixo Z no ponto aqui, 2 para Z, 0, 0, 0 para X, 0 para Y, e você veja que esse da cara aqui não corta o nosso eixo Z, desculpa, o nosso eixo X, só corta o eixo Z e o eixo Y, e aí como eu tinha falado, veja que tem, se eu pegar esse planozinho aqui, deixa eu colocar uma outra cor, só para poder ficar mais fácil de destacar, eu vou aqui no cantinho, vou botar, sei lá, vou botar esse roxo aqui, então veja como que você tem um plano mais abaixo, que é esse plano aqui, Y igual a Z igual a 3Y, e esse plano mais acima aqui, que é o plano Z igual a Y mais 2, naquela regiãozinha aqui, ele vai delimitar um sólido, que está ali, esse sólido aqui, essa parte, é o que a gente está calculando, aquele volume, vamos olhar aqui de cima, aqui está a parede de cima dele, e aqui está a parede, debaixo dele, está vendo? Então a gente está cortando, esse nosso, a gente está cortando, esse nosso, cilindro parabólico, por aqueles planos, e esse pedacinho aqui, entre esses dois, como se fosse um sanduíche aqui, a gente está pegando esse pedacinho, é aquilo que a gente calculou, o volume que deu 16, 15 avos, dá para ver aqui, esse pedaço aqui, belezinha? vimos então, geometricamente aqui no GeoGebra, vimos algebricamente lá, quando a gente fez o exercício, e agora eu vou deixar um exercício, para você poder treinar, é muito importante você treinar, porque senão você não vai aprender aqui, então vamos lá, vamos deixar aqui, esse exercício, eu mudei apenas, os planos, eu continuei deixando um cilindro parabólico, então faz utilizando a ideia, análoga que a gente fez no exercício, que eu resolvi na videoaula, se você ficar com dúvida, coloque na som de comentários, aproveita que você chegou aqui, e se esqueceu, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, e claro, ajude o professor que lhe ajuda, faça o Pix, na descrição tem lá a chave para você, bom, era isso que eu tinha para essa aula, vejo você nas próximas, até mais e tchau! Tchau!